Henrique, da dupla Henrique e Juliano, se emociona muito em um show ao revelar um problema de saúde e deixa o público muito preocupado, gente. Assiste o vídeo pra entender. Gira a vinheta! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like aí, ó, pra quem gosta da dupla Henrique e Juliano e também pra esse canal maravilhoso TV, meu sertanejo. Ah, a gente merece. A gente está todos os dias aqui trazendo conteúdo. E também, gente, vem ser um trem bonito, por favor. Se inscreva no nosso canal, ajude aí o nosso trabalho a chegar a um milhão de inscritos. Vai ser uma marca, assim, surreal, tanto pra gente quanto pro sertanejo, né? Porque seria o primeiro canal, falando de sertanejo, a chegar a um milhão de inscritos. Então ajuda a gente a bater nessa meta aí. E segue a gente lá no Instagram também, que tem muito conteúdo extra pra você. Bom, turma, pra todo mundo, não é novidade que o Henrique, da dupla Henrique e Juliano, tem uma das melhores vozes e é um dos melhores intérpretes aí do sertanejo. Na verdade, você não concorda com isso? Comenta aí abaixo. O que ninguém esperava é que o Henrique, né, ao fazer um show em Belo Horizonte, inclusive estava lotado ali o show. O que ninguém esperava é que, do nada, podemos dizer, né, numa das principais músicas aí do Henrique e Juliano no último álbum, que é o Manifesto Musical, ele se emocionou. Uhum, e começou a chorar bastante. E chorou demais, assim. Começou a chorar bastante e fez uma revelação muito emocionante, assim, também inédita, que a gente não consegue ver muito esse lado do Henrique, né? Ele sempre é uma pessoa muito profissional ali. A gente não vê muita emoção nessa parte, né, de chorar e se expor um pouco mais pro público. E aí, gente, então ficou assustado. Depois ele começou a explicar o que estava acontecendo pra ele estar tão emocionado em ver o público cantando a música Maior Saudade, com tanto afim, com tanta empolgação, com essa troca de energia com eles. Se liga só nesse momento. E aí, gente, então, é muito bom, né, gente? E aí, gente, então, é muito bom. E o fato é que a violência da visão é um pouco mais valorosa, mais notoriosa do que a gente parece. E aí, gente, eu me deu um show, eu vou passar a aula. Eu vou pegar pra vocês. Eu pegou o tratamento da voz, que, um pouco atrás, eu achei que estava perdendo a voz. Boa noite. E aí, gente, eu vou começar a falar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso, cara? 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 O que é isso? O que é isso, cara? 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 O Zé Neto, né? O Zé Neto também passou por isso, por um problema de sinusismo. E o Henrique falando que... Imagina um momento, né? Quando ele buscou o tratamento por conta da sua voz. Imagina esse momento delicado, inclusive, onde ele revela ali que ele achou que ele ia ficar sem voz, né? É, deve ser muito triste, porque além de um instrumento de trabalho, é um sonho, é o que ele sabe... Um instrumento não, o principal instrumento de trabalho. É, a voz dele é um instrumento de trabalho e além disso, é a portadora do sonho dele, é o que ele sabe fazer de melhor ali, é o que ele sabe entregar. E ele acabou acalmando ali os fãs, porque todo mundo ficou bem, assim, preocupado com a reação dele, de querer saber realmente o que está acontecendo, né? Se tem um problema real, se tem tratamento, se é algo que tem cura. E ele acabou expondo ali, mais ou menos, né? Através de um comentário, pra acalmar os fãs e o público o seguinte. Ele revelou o seguinte, ele falou, galera, é um problema simples, mas que tem me trazido bastante dificuldade para cantar em alguns shows. É mais repouso e tô tomando uns medicamentos para ajudar a tirar a secreção que está nas vias respiratórias e tratar um refluxo também. O tratamento é antibiótico, corticoide e repouso. Beijo em vocês, já tô ficando zero. Colocou aí o Henrique. Muito louco, né? E quando a gente publicou isso no nosso Instagram, uma pessoa lá, que eu não lembro o nome, tá lá no nosso Instagram, falou que quando ela teve, passou por um refluxo, ela acabou ficando sem voz, né? Então imagina, do nada, você tem um refluxo e sua voz some, cara? Ainda mais um cantor que trabalha com isso. Como deve ser complicada essa situação? O refluxo, ele atinge diretamente as cordas vocais. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês compartilham da mesma opinião que a gente? Vocês acham que os cantores, né? O corpo, gente, é humano. Vai sentir, sim, a mudança de rotina, né? Os shows. Tudo bem que Henrique e Juliana agora eles fazem shows, mas não tanto quanto antes. Eles têm uma agenda um pouco mais equilibrada. É, eles falaram que iam dar uma brecada, né? É, mas tem artista que faz show, não sei quantos shows por noite e tal. E tá sentindo agora porque ficou muito tempo em casa, né? A pandemia não deixava trabalhar e agora tá voltando com tudo, com todo o gás. O corpo reclama. Comenta aí abaixo o que você achou, se você gosta ou não do Henrique e Juliana. Impossível, acho que é difícil. Eu conheço uma pessoa que não gosta, mas deixa pra lá. Que não gosta de Henrique e Juliana, pelo amor de Deus, né? Deixa o dedo no like, comenta aí, se inscreve no canal. E tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Falou! Nossa, amor, você é muito ridículo. Da hora que você fala, já... Da hora que você gosta, já tá feliz